E quando uma pessoa narcisista se relaciona com uma pessoa borderline, o que será que acontece? Será que eles se complementam de alguma forma? Será que os sintomas desses dois transtornos de personalidade de alguma forma podem gerar algum tipo de atração especial? Será que eles podem conseguir se ajustar, conseguir dar certo e terem uma relação de longo prazo? Ou ainda, será que essa atração, será que esse match, será que essa combinação é algo relativamente comum? E por que será que isso acontece? Eu quero comentar hoje, de forma bem breve, esse tópico que eu sei que gera muita curiosidade para muitos de vocês. E muitos de vocês que identificam, de repente, em si, alguns sinais, alguns sintomas, ficam com receio de avaliar o comportamento do parceiro, da parceira, ou mesmo de se questionar sobre o que causa mais ou menos sofrimento na relação. Então, quero comentar de forma bem simples aqui. Lembrando, óbvio, que nunca é recomendado que vocês tentem fazer o autodiagnóstico e muito menos tentar atribuir um diagnóstico a um terceiro. Um diagnóstico de saúde mental é sempre uma informação sigilosa. A pessoa que recebe o diagnóstico, ela pode, se ela quiser, compartilhar com o familiar, compartilhar com o cônjuge, compartilhar no trabalho, mas ela tem o direito ao sigilo com relação a isso. E, em segundo lugar, além de ser uma questão invasiva, a gente tentar inferir o diagnóstico na pessoa com quem a gente se relaciona, a gente, no caso, vocês que não são profissionais da saúde, por mais que tenham curiosidade sobre o tema, por mais que consigam perceber o padrão, ainda assim, é sempre muito arriscado, existem sempre muitas informações a se considerar para fechar um diagnóstico. Então, assim, não é nem um pouco recomendado que vocês tentem fazer isso na relação de vocês. O mais importante é vocês avaliarem se a relação é saudável ou não, faz bem ou não, querem continuar ou não, e aí tomem as decisões a partir disso. Basicamente, isso é o principal, assim, que eu recomendo que vocês façam. Agora, se vocês querem entender melhor esse tema, querem conhecer melhor esse assunto, aí eu convido vocês a se inscreverem aqui no meu canal, porque agora eu voltei a postar vídeos todos os dias abordando psicologia, saúde mental, comportamento humano e, muito frequentemente, transtornos de personalidade. Então, quem não for inscrito ainda, convido a se inscrever aqui no meu canal, ativar as notificações, porque assim você será notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Indo, então, direto ao assunto aqui, que gera curiosidade, por que a pessoa que tem transtorno de personalidade borderline frequentemente se sente atraída pela pessoa com traço, ou pelo menos, ou até mesmo, né, no caso que tenha o transtorno da personalidade narcisista. Primeira coisa, a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, quando ela está tentando se aproximar de alguém, tentando seduzir alguém, tentando conhecer alguém, ela geralmente entrega aquele excesso de atenção. Ela tenta encantar a pessoa. No senso comum, inclusive, é comum as pessoas chamarem isso de love bombing. Eu, pessoalmente, não acho esse termo técnico, eu sei que não é um termo com validade científica, mas eu acho que ele explica bem o fenômeno que realmente acontece. É um bombardeio de amor. É uma entrega excessiva. É uma entrega que muitas vezes não condiz com o que a pessoa de fato sente, não condiz nem com o que ela teve tempo de se conhecer do parceiro ou da parceira. Mas ela tenta entregar muita atenção, tenta fazer demais, porque ela quer encantar e quer seduzir. Por outro lado, a pessoa que tem o transtorno de personalidade borderline, ela constantemente se sente entediada e ela tem o desejo de sair do tédio. Então, quando ela recebe esse bombardeio de amor, para ela é excelente. Ela sente muito prazer. Ela se sente viva. Ela sente que saiu do tédio. Ela sente que alguém está olhando para ela. Aí ela acaba se sentindo especial. Segunda coisa, ainda sobre a conexão entre esse love bombing, esse perfil de entrega e essa dinâmica em relação ao transtorno de personalidade borderline. No transtorno da personalidade borderline, é normal a pessoa ter medo do abandono, medo do vazio, do desconforto que a pessoa sente diante da rejeição social. Quando ela recebe esse bombardeio de amor, ela acredita que ela não vai ser abandonada por aquele parceiro. Ela acredita que ela encontrou alguém que vai de fato cuidar dela, que vai de fato amá-la, que vai de fato protegê-la. Então, esse comportamento, muitas vezes tóxico, muitas vezes disfuncional, ele acaba criando uma dinâmica que combina muito com o que o outro indivíduo espera encontrar. Então, infelizmente, isso acaba dando certo. A terceira característica, então, que explica também isso, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela, como eu falei agora há pouco, ela sente muito desconforto quando está entediada. Ela não gosta do tédio. Ela faz tudo para evitar o tédio. E no transtorno da personalidade narcisista, essa falta de empatia que a pessoa acaba tendo, muitas vezes junto de uma hostilidade, muitas vezes junto de uma oscilação no comportamento, pode causar tudo na relação, menos tédio. Então, o indivíduo que, num primeiro momento, ele está te bombardeando com amor, com palavras de admiração, de afeto, de encantamento, de repente a pessoa está te desprezando, sem fazer nenhum sentido, sem nada que justifique isso. A pessoa muda totalmente o comportamento dela. Agora, ela está te desqualificando, te desprezando, e está fazendo você se sentir abandonada. Bom, você vai sentir fortes emoções extremas, emoções agradáveis e emoções desagradáveis, com muita intensidade. Mas você não vai sentir tédio. Então, a pessoa com transtorno de personalidade borderline, ela acaba gostando dessa dinâmica. Não é uma dinâmica saudável, não é uma dinâmica nem ética, muitas vezes não tem nem empatia envolvida, mas acaba prendendo a pessoa pelo aspecto emocional. Pela perspectiva do narcisista, por outro lado, acontece que, como o indivíduo, um transtorno de personalidade borderline, tem tanto o medo do abandono, quanto essa questão da dependência emocional, da entrega também de muito amor, o indivíduo que tem o transtorno da personalidade narcisista, ele já tem o pensamento de grandiosidade, ele já tem, junto da falta de empatia, a necessidade de sentir que recebe admiração especial, afeto especial, a sensação de que ele é uma pessoa especial, com mais valor, com mais importância, e que merece ser tratado como especial. O comportamento, muitas vezes, desajustado do borderline, que também pode ter um love bombing, também pode ter aqui uma dependência emocional, que também tem um excesso de entrega, e, às vezes, por mais que, no senso comum, se falhe assim, se questione a instabilidade emocional do borderline, fato é que, quando o indivíduo borderline está realmente amando alguém, ele se entrega, de fato, para a relação. E isso combina, isso dá um match com aquela crença de grandiosidade, aquela crença do egocentrismo da pessoa narcisista. Então, infelizmente, são dois transtornos de personalidade, são dois perfis bastante disfuncionais, os dois deveriam estar em terapia, os dois precisam de orientação, mas, quando eles se encontram, as características psicopatológicas deles podem combinar e podem acabar gerando uma atração muito forte. Eles podem seguir juntos e podem ter um relacionamento, mas o relacionamento só vai ser saudável para ambos, no longo prazo, se eles aprenderem a controlar os comportamentos e a reduzir os comportamentos que são prejudiciais para a relação, se eles conseguirem desenvolver um diálogo afetuoso, um diálogo transparente, uma comunicação empática, a tolerância à crítica, a tolerância a mudanças na rotina, afeto, entrega e companheirismo. Tudo isso requer muito esforço, requer muitas habilidades sociais e, para quem já sofre com um transtorno de personalidade, isso é ainda mais desafiador, nunca impossível, mas ainda mais desafiador. Por isso que, infelizmente, quando as duas pessoas são diagnosticadas com transtornos de personalidade e elas não estão em tratamento, essa atração pode ser intensa, pode parecer especial, mas dificilmente ela vai se manter por longos períodos. Agora eu queria saber de vocês, quem está me assistindo aqui, se vocês já leram algo sobre essa atração entre borderline e narcisista, tem alguma dúvida sobre isso, o que vocês acharam desse vídeo. Espero que tenham gostado e nos vemos, então, no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. Obrigado.